Na campanha permanente contra o adotócio pela vida, Cleber Fogal. Bem, boa tarde a todos e todas presentes. Bom, primeiramente a gente gostaria, em nome da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, agradecer a oportunidade de vir colocar um pouco o posicionamento e as reflexões que a gente tem feito enquanto sociedade civil organizada, tendo em vista que a campanha é uma campanha nacional, que reúne mais de 50 organizações, entre elas organizações da agricultura e aí as principais organizações da agricultura hoje, CONTAG, Via Campesina, entre outros órgãos que têm, inclusive, relação com o governo, como é o caso da Fiocruz, ou instituições de pesquisa e científico importantes, como é o caso da Abrasco. Então, uma campanha que hoje reúne toda uma reflexão, que vem desde os camponeses, com esse conhecimento empírico, até a academia com conhecimento científico, tentando fazer a reflexão e a relação entre essas duas formas de conhecimento. Então, é um pouco dessa perspectiva que a gente vai colocar um pouco os elementos aqui. Eu gostaria de dizer que os dados que eu vou mencionar, para não dificultar a busca de dados, eu me utilizei do relatório produzido pela subcomissão, que foi formada na Comissão de Seguridade Social e Família, do qual o deputado Padre João foi relator, para a gente, inclusive, colocar em discussão entre as diferentes comissões da Casa, os elementos em que uma e outra estão debatendo. Eu acho que isso é fundamental e importante para que a gente traga uma consonância entre as diferentes comissões da Casa, no sentido de apontar elementos para a construção de políticas públicas voltada para o tema em questão. Então, nesse sentido, eu gostaria de abordar três temas como introdução da minha fala, do que eu quero defender. O primeiro que já foi defendido aqui é de que a gente possa assumir claramente que hoje os agrotóxicos são um problema de saúde pública. Isso a gente deve ter muito claro. Um problema de saúde pública é, podíamos agregar, ambiental. A questão é que os problemas ambientais também têm relação direta com os problemas de saúde. E que é inadmissível a gente utilizar como elemento para o aumento do uso de agrotóxico o aumento da área de produtividade no país. Isso é inadmissível. Primeiro, por quê? Dados que estão presentes no relatório. 4,59% da área cultivada foi o que aumentou entre 2004 e 2008. No entanto, o consumo de agrotóxico e a comercialização aumentaram 44,6%. Ou seja, nós estamos dizendo que quase 10 vezes a mais aumentou a utilização de veneno, de agrotóxico, em relação à área de produção, à área cultivada. Então é inadmissível a gente usar esse argumento. Isso é um argumento falso. O segundo elemento como perspectiva que eu queria colocar. Bom, então, por que esse aumento tão grande? E aí eu queria trazer a reflexão em relação às sementes transgênicas. Se a gente pegar o período de utilização de sementes transgênicas aqui no país, isso corresponde exatamente a esse período em que a linhazinha de consumo de agrotóxicos aumentou. Então, e aí a gente pode pegar por quê? Porque a maior parte das tecnologias transgênicas liberadas no país tem uma relação direta com a utilização de herbicidas, enfim. E exemplo, a gente podia pegar a soja RR, que é resistente ao glifosato, por exemplo. Então, para a gente colocar esses elementos que têm uma relação direta de um elemento com o outro. O segundo elemento que eu queria colocar é que, do ponto de vista da saúde, olhando essa reflexão, hoje os agrotóxicos já ocupam o segundo lugar entre as intoxicações. Então a gente está dizendo que, sim, existe muita intoxicações, e segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada caso notificado, nós temos 50 outros casos que não são notificados. Então é aquilo que já foi dito aqui para quem me antecedeu. Nós temos um caso, uma questão da subnotificação no país que é sério. Então, quando a gente vê os dados da notificação, eles não são para nos ajudar na reflexão de que de fato existem. É para a gente olhar, na verdade, pela incapacidade do sistema de notificação e de fiscalização que a gente tem hoje dar conta do que de fato acontece no país. Essa é uma outra perspectiva de introdução que eu queria colocar. E um último, que está presente no relatório, que é a relação direta de agrotóxicos com as doenças. Um exemplo, o câncer. E aí lá no relatório está apontando a questão do caso de Unaí, aqui em Minas, pertinho da gente, em que o índice de câncer tem aumentado absurdamente, três vezes mais do que é a média mundial, e é uma das regiões que mais utiliza agrotóxico. Ou seja, se a gente for fazer um estudo sério entre regiões que utilizam muito veneno, a gente vai constatar, sim, a incidência maior de câncer, tendo em conta de que esses ingredientes ativos, muitos deles são, sim, carcinogênicos e têm todos esses problemas relacionados. Então, dessas três perspectivas introdutórias que eu queria partir, porque eu acho que isso é importante, são elementos que estão presentes no relatório e eu queria valorizar esses dados que estão colocados. Bom, como a reflexão aqui era um pouco no campo da saúde, da produção agrícola, eu queria colocar a primeira questão, e foi interessante que apareceu na fala, inclusive, do outro companheiro da sugestão de mudança, que eu ia reforçar, justo o primeiro elemento, é a importância de, na lei, estar contido o termo agrotóxico. Aqui no requerimento para a ação, para a audiência, está lá no requerimento pedindo para discutir a utilização de defensivos agrícolas. Eu falei, bom, para discutir defensivos agrícolas eu não vou, eu vou lá para discutir agrotóxico. Porque, inclusive, do ponto de vista legal, o que a lei nos ampará é o termo agrotóxicos. E aí, concordo no sentido de que a gente precisa fazer algumas mudanças na legislação. E você apontou, por exemplo, a desburocratização e revisão dos custos. Isso é fundamental. Reconhecer que a gente tem outras formas, os produtos bio, ou seja, os agentes biológicos, enfim, mas do ponto de vista da desburocratização e revisão dos custos, nós precisamos rever os custos com base naquilo que, creio que foi o Agenor apresentou. Nos Estados Unidos, que é o segundo maior consumidor de agrotóxico, o que eles cobram, e o que a gente cobra aqui? Nós cobramos valores simbólicos. São simbólicos, são absurdos. Então, creio que sim, a gente tem que rever. Mas é rever para cima. Não é para regularizar ou reconhecer, ou eu diria até legalizar o que a gente tem de crime hoje. Isso é inadmissível. O que está acontecendo, e aí quero nomear, inclusive no caso do Código Florestal, que nós, na verdade, estamos regularizando o crime cometido no país. No caso dos agrotóxicos, isso a gente não pode deixar com que seja acontecido. Isso é uma responsabilidade histórica nossa. Um outro elemento, então, que eu queria trazer, reforçando isso, é agrotóxico sim. E agrotóxico é veneno. Agrotóxico mata. E aí não tem carga ideológica. Cientistas importantes e academia reconhecem. Não é carga ideológica. Às vezes a gente leva o debate ideológico para desmoralizar ele. Não é isso. A gente está falando de relatórios sérios, de cientistas sérios que estão apontando a relação direta de agrotóxico com casos de doenças que levam à morte. Então, agrotóxico é veneno. Não adianta correr disso. Vai mudar o nome que vai mudar a ação concreta do que acontece na nossa vida real. Um outro elemento que eu queria fazer o debate, que apareceu na fala anterior, é com relação ao mito do uso seguro. Não existe uso seguro de agrotóxico. A gente acabou de dizer, agrotóxicos são substâncias tóxicas, e sim, foram criadas para matar. É para isso que foi criado. Agrotóxico foi criado para outra coisa. Inclusive, quando surgem os agrotóxicos no mundo, foram para resolver o problema da indústria bélica, lá, com a Revolução Verde. Então, a gente tem que remeter a nossa memória, às vezes é muito curta do ponto de vista histórico. A gente tem que remeter a história para compreender alguns elementos. Isso é importante. E o uso seguro de agrotóxico, ele não existe. Inclusive, os EPIs podem nos livrar de uma intoxicação aguda. Isso eu até concordo. Você está lá de EPI, você se escapa de uma intoxicação aguda. Mas, do ponto de vista das intoxicações crônicas, que são as pequenas quantidades de agrotóxicos, que vão se acumulando no nosso organismo, e ao longo dos anos, 10, 15 anos, isso vai resultar em um câncer, ou vai resultar em outro tipo de doença crônica, isso é resultado da utilização de agrotóxico lá, 10 anos atrás. Então, o uso seguro de agrotóxico é um mito. É a história da caronchinha. O terceiro elemento que eu queria apontar aqui é com relação, e aí não vou remeter as pesquisas para embasar aquilo que eu havia dito, porque creio que no relatório, lá da subcomissão, está claro pesquisas lá do professor Pignatti, da Universidade do Mato Grosso, pesquisa da Raquel Rigota, lá da Universidade do Ceará, enfim. Creio que de pesquisas e dados, a gente tem bastante comprovações disso que eu disse anteriormente. Um terceiro elemento que eu quero trazer, que é a questão de que os agrotóxicos, eles constroem um ciclo vicioso na agricultura. Eu sou camponês, nasci, me criei na roça, lá nos interiores de Rondônia. A partir da ação dos técnicos da EMATER, que foram lá nos prometer aumento da produtividade e diminuição do esforço no trabalho produtivo, a gente adotou isso, e depois meu pai quase morreu intoxicado, a minha família foi se intoxicando, e a gente foi obrigado, não pela consciência, mas pela necessidade, a fazer um processo de transição para a agroecologia. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo apontar de que o sair desse ciclo vicioso, ele é extremamente difícil. Eu vivi na pele. E estou trazendo para dizer o seguinte, aí está lá no relatório, a presença de substâncias tóxicas nos alimentos, nos mananciais de água que abastem as cidades, água da chuva, nos solos, no ar, afetam o equilíbrio ecológico, os ecossistemas, e representam sérios problemas de saúde do homem, e diríamos a mulher. Bem, esses problemas de equilíbrio ambiental, ou seja, os problemas gerados, eles vão causar esse ciclo vicioso. Ou seja, eu utilizo agrotóxico, a terra é viva, está cheia de micro-organismo. Muitos desses agrotóxicos vão lá e matam esses micro-organismos. Eu preciso fazer o que no ano seguinte? Utilizar fertilizante, que é alimentar a planta e não a terra, que é o que precisava ser cuidado, e no ano seguinte eu preciso de fertilizante. Os agrotóxicos matam determinadas populações de insetos. E, no controle biológico, outras populações vão aumentar. Resultado, no ano seguinte, eu preciso de outro tipo de agrotóxico para cuidar daquele tipo de população que aumentou. E a tendência é um ciclo vicioso de utilização de agrotóxico. Que é muito difícil de sair, inclusive, porque num primeiro momento ele tem resultados e interferência direta na produtividade. Então, só para colocar esse elemento que eu queria tratar de forma rápida. E aí, inclusive, do ponto de vista ambiental, nessa reflexão, queria trazer para destaque uma lei que a gente tem, que é a Lei 9.974, de 2000, que dispõe sobre a questão das embalagens de agrotóxico, da devolução das embalagens, toda essa preocupação com as embalagens de agrotóxico. Me parece extremamente inadmissível que a gente se preocupe tanto com o destino das embalagens e não nos perguntemos aonde foi parar o produto que estava lá dentro. Se a embalagem é tão tóxica, inclusive pelos resíduos que ela mantém, o que? Para onde foi parar aquele conteúdo lá dentro? Então, me parece que nós devemos ser um pouco mais severos do ponto de vista das leis que se relacionam com a utilização do que estava lá dentro, e não com a devolução de embalagem para lá e para cá. Porque a gente acaba criando um outro mercado, um outro comércio aí. E aí, nesse sentido, penso que nós temos que avançar um pouco nessa reflexão. Um outro mito que eu queria trazer para cá e como quarto e último ponto é a questão do mito da produtividade. O agronegócio sempre utiliza o mito da produtividade. Isso também é um mito. Inclusive, nos sistemas de monocultivos, a produção agroecológica é mais produtiva. Ela é mais produtiva. Aí vou voltar lá para o relatório da subcomissão. Porque são elementos que foram construídos nessa casa e creio que a gente tem que respeitar. O pessoal foi a visitar lá a fazenda Malunga, no Distrito Federal, e a fazenda Nativa, em São Paulo. Maior produtora de açúcar orgânico do mundo. E que lá, os técnicos e todo o pessoal dizem que inclusive a produtividade deles são 10%, maior do que a produtividade convencional. Então, inclusive, o argumento de produtividade usado para justificar a utilização de agrotóxico é falso. E essas experiências a gente podia encontrar outras pelo mundo. Para quem quer dar uma conferida, vamos lá verificar o relatório do relator especial da ONU para alimentação, o Oliver Schultz, que trouxe toda uma reflexão, fez uma indicação inclusive para os governos, o relatório do final de dezembro de 2010, se não me engano, que ele traz uma reflexão dizendo contundentemente, a agroecologia é capaz de produzir em quantidade e em qualidade alimentos suficientes para alimentar a humanidade. E, infelizmente, a promessa da Revolução Verde, que foi quem construiu os agrotóxicos e era acabar com a fome do mundo, não deu conta. Dados da ONU apontam aí mais de um bilhão de pessoas no mundo passando fome. E não é pela falta de alimento. É pela lógica dos mercados que conduzem a distribuição desses alimentos. Então, essa reflexão a gente tem que trazer ela para o nosso campo. E, nesse sentido, nós, enquanto campanha, temos colocado uma reflexão e a gente queria trazer para cá, que nos parece importante, são quatro bandeiras que a gente tem apontado como elementos centrais que nós estamos querendo discutir com o governo, que nós estamos trazendo para cá, porque a gente exige respostas concretas. Não adianta a gente ficar só de audiência em audiência, e isso não se distorcer, isso não resultar em ações concretas por parte do governo. Uma delas, que para nós é essencial, é a proibição imediata da pulverização aérea. Porque, por mais que seja a única que tem uma regulamentação específica, ela é a mais insegura, a mais contaminante, e é a que mais causa prejuízo e problemas na questão ambiental. Por quê? Porque não são meros papéis com letras que vão segurar, na hora de uma aplicação, que o vento leva em aqueles resíduos por quilômetros e quilômetros. Então, do ponto de vista do que está lá na lei, inclusive está lá, e aí recorra ao relatório da subcomissão de novo, mesmo seguindo todas as recomendações previstas em leis, apenas 30% do que foi aplicado ficará na planta, que é o seu objetivo a ser atingido. Os outros 70%, 50% vai para a terra, e os outros 20% vai para o ar. Ou seja, é uma forma de pulverização que nem atingiu o seu objetivo do ponto de vista prático garante. E ela é extremamente insegura. Ela não garante. E aí o pior, nem o que está na lei, nem o que está na lei é respeitado a nível de país. Eu ando muito esse Brasil afora, e aí já vi muitas vezes, você está passando de carro, e o avião passa de um lado para o outro na estrada, tem o riozinho, isso aí já aconteceu comigo no Mato Grosso, vários outros estados. Então, assim, nem o que está na lei, na verdade, é respeitado. E se for respeitado, o que está na lei não garante os cuidados com o meio ambiente. Então, para nós, a proibição imediata da pulverização aérea é de agrotóxico, que só responde, inclusive, por 20% das pulverizações. Nós não vamos acabar com as empresas que estão pulverizando, de aviação agrícola. A pulverização aérea só responde por 20% dos serviços prestados por eles. A gente está dizendo de uma questão real e que implica em saúde pública. Um segundo, que é a questão do banimento imediato dos agrotóxicos já banidos em outros países. Aí, creio que o Pelás trouxe algumas reflexões importantes aqui sobre o que está acontecendo em outros países. E que é inadmissível, a gente se tornando a maior lixeira tóxica do mundo. As empresas, inclusive, que lá nos seus países não são permitidas que elas comercializam, produzam agrotóxicos, elas vêm aqui no Brasil, produzem e comercializam. Até quando a gente vai deixar? Vamos nos tornar a maior lixeira tóxica do mundo? Sendo que, inclusive, existem outros produtos, e não defendo esses outros produtos, mas existem, inclusive, outros produtos, para aqueles que defendem, que são menos tóxicos, que não causam tantos esses problemas e que podiam ser regulamentados aqui. Então, só para a gente trazer de que nos parece que o banimento de agrotóxicos já banido lá fora, a gente precisa. E, nesse sentido, a gente, inclusive, traz uma cobrança para a Anvisa que a gente fica até meio sem jeito de como cobrar, né? Que é a agilidade no processo de reavaliação. Mas aí, quando você vai olhar para o quadro de técnicos responsáveis para essa área, como é que faz? Hoje, a relação entre o que a gente tem de profissionais para atuar nessa área e a dimensão desse problema no Brasil é extremamente incompatível. Você tem um problema do tamanho do Brasil e um quadro técnico pequeno, né? Com muita dificuldade de atuação, inclusive, do ponto de vista financeiro, de estrutura, enfim, para poder dar conta disso. Um terceiro elemento que a gente traz como exigência, que a gente quer discutir com o governo, é o fim das isenções fiscais e tributárias. Essas mesmas empresas que vêm para cá, que lucram aí, quem foi que disse? Oito bilhões, Vinícius, que disse? Que lucra tudo isso? Além de tudo, não pagam. Vocês são isentos. Você pega o convênio 100, por exemplo, de 97, que estabelece a possibilidade de até 60% de isenção do ICMS. E isso pode chegar lá nos estados até 100%, como é o caso do Ceará. E acredito que outros estados podem até ter feito isso também. Ou seja, eles vêm, destroem do ponto de vista ambiental, envenenam os nossos camponeses, envenenam a nossa população e sequer pagam por isso. E depois a gente não sabe de onde tirar dinheiro para investir na saúde. Então, na nossa perspectiva, nós precisamos sim tributar isso, e que esse recurso seja destinado para a saúde. Para pagar, pelo menos, com parte dos problemas que são causados e que a gente acaba arcando sozinho, vamos dizer assim, enquanto governo, através do SUS, enfim. E um quarto elemento que, na nossa debate, é a construção de uma política séria. Nós estamos falando de política séria de transição para a agroecologia. Quando eu falo de séria, do que eu estou falando? Estou falando de remediar as coisas. Assim como na década de 60 e 70, o Estado brasileiro construiu uma estrutura e uma infraestrutura para que a Revolução Verde fosse implementada no país, e isso foi uma imposição histórica, porque quem pegava o crédito era obrigatório a comprar o pacote tecnológico, nós precisamos agora construir toda uma infraestrutura de transição para a agroecologia. Nós queremos que o Brasil, sim, seja a maior produtor de alimentos. Mas não é de qualquer alimento, não. Nós temos o potencial e as possibilidades de serem os maiores produtores de alimentos saudáveis do mundo. E esse tem que ser o nosso diferencial. E aí, nesse sentido, a gente não tem dúvida de que precisamos investir na pesquisa, precisamos investir na assistência técnica e preparar os nossos técnicos, porque mais do que o reconhecimento dos nossos técnicos quando vai lá ensinar os camponeses, nós, enquanto camponeses, queremos o respeito, porque, historicamente, ao longo de mais de 12 milhões de anos de história da agricultura, foram esses camponeses e camponesas que foram os guardiões e os produtores de conhecimento que também é científico para poder a gente garantir todo o material genético que a gente tem hoje para garantir a diversidade que a gente tem. Então, nesse debate, nós estamos trazendo, só para terminar, dizer o seguinte, nós estamos trazendo uma reflexão aqui que é discutir a nossa soberania. Não é ficar discutindo só o problema específico de agrotóxico, porque ele tem uma relação com o atual modelo e que traz outras reflexões. Claro que nós vamos discutir ponto a ponto, não dá para fazer toda a discussão de uma vez. E por isso que a gente traz essas reflexões. E aí, nesse sentido, na nossa reflexão, nós temos que discutir uma soberania do ponto de vista alimentar, não é só segurança alimentar. Soberania alimentar traz e vai pensar sobre as condições em que estão aquelas pessoas que produzem e comercializam e consomem esses alimentos produzidos. Não é produzir a qualquer custo. Não é os números da produtividade que devem ser levados em consideração. Mas a situação da sociedade, em que situação se encontra a sociedade ir, soberania alimentar traz esses elementos. Além disso, soberania ambiental, nós precisamos cuidar dos nossos ambientes. Soberania genética, hoje, o que acontece com as sementes transgênicas, coloca em xeque a nossa soberania genética. E aí, agrega uma reflexão que nós temos que fazer, que é, inclusive, as possibilidades de abertura de capital privado para atuar na Embrapa. Também vai colocar em xeque a nossa soberania genética. E isso tem uma relação direta com o agrotóxico. Por quê? Porque as sementes que têm sido criadas nos últimos períodos, do ponto de vista de sementes transgênicas, todas são com resistência a algum tipo de agrotóxico. Então, ela tem uma relação direta com esse aumento da utilização de agrotóxico. E soberania territorial? Nós estamos falando de pensar um novo modelo de agricultura, um novo paradigma para a agricultura, que vai levar em consideração a estrutura que nós temos de agricultura hoje. se nós pegamos lá a agricultura camponesa, que produz mais de 70% dos alimentos consumidos pela população hoje, é uma agricultura que pega só 14% dos créditos, só está em 24% das terras agricultáveis do país. Então, nós estamos falando de pensar um novo paradigma para a agricultura. Claro que o pilar desse atual modelo, um dos pilares, é a utilização abusiva de agrotóxico e que a gente é contra. E não é contra por uma questão ideológica, não. Nós somos por uma questão em que a ciência já provou que para o meio ambiente e para a saúde da população, esses agrotóxicos, repito, agrotóxicos, são extremamente maléficos ao conjunto da sociedade. E é de responsabilidade nossa, em especial, digo da sociedade, mas em especial de quem pode nos ajudar com o aprimoramento das leis, com a construção de leis, dá conta de responder com isso. Porque os nossos camponeses querem mais do que ser respeitados, eu digo, a gente quer ser reconhecido nas nossas práticas históricas. A agroecologia aponta para isso, nós temos condições, e é um pouco essa reflexão que a gente queria trazer para cá enquanto campanha. Várias outras questões aqui nós somos contemplados, algumas, inclusive, apresentadas pelo companheiro ali. Nós somos contra, e repito, não se trata de ficar mexendo na lei. A gente tem que fazer com que a lei seja aplicada, porque está virando costume no Brasil. Quando a coisa não funciona, aí a gente achar que o problema é da lei. Mas, às vezes, é porque a gente não tem, a nível de Estado, as condições técnicos, fiscais e responsáveis para aplicar a lei. Então, antes de tentar mudar a lei, a primeira seria precisa a gente tentar aplicá-la. Com certeza, a gente teria outros tipos de resultados. Obrigado e desculpa pelo tempo. Muito bem, senhor Kleber Falgado. Eu queria, aqui, na condição de substituto do presidente, que teve que se ausentar aqui no instante, explicar o porquê desta audiência pública. Primeiro, porque foi apresentado também nesta comissão um pedido de audiência pública para debater esse mesmo tema. Só que, por maioria, as entidades, os órgãos, os processos,